Algumas pessoas observam esses rabiscos como arte urbana, o que outros entendem como sujeira e desrespeito. Um dos locais preferidos dos criminosos são os monumentos e prédios históricos. Em Goiânia, as pichações estão ficando cada vez mais comuns, principalmente no centro da cidade. Os pichadores acabam com os prédios, muros, postes e placas de sinalização e deixam esses locais com uma imagem ruim de cidade suja. Quanto mais alto, quanto mais difícil, melhor é para eles, mais desafiador. Eles gostam de marcar seu nome, marcar seu grupo, se identificar. Entre eles, eles são conhecidos, são identificados e para eles é uma vitória. Quanto mais alto, mais difícil eles fazerem essa pichação. A sujeira provocada pelos pichadores deixou a fachada do grande hotel assim. Um desrespeito com o prédio tombado pelo patrimônio histórico e com a memória cultural da cidade. O que a gente observa é que cada pichação é diferente uma da outra, o que dá a impressão de que são vários grupos que agem aqui na capital. Aqui, por exemplo, é a fachada do grande hotel, o primeiro hotel da nossa capital que está nessa situação. E ali tem 171, que seria o crime de externo natário. Segundo, o comandante aqui é uma forma deles se identificarem e conversarem entre si, né? Positivo, eles usam as pichações até mesmo para deixar recado de grupos que são rivais, de facções mesmo que são rivais. Então eles usam essas pichações para fazer isso. 171 é conhecido no meio, o estelionato, né? Uma pessoa que vive de golpes e tudo mais. Então é notório e custo mais deles fazer esse tipo de situação. E ninguém ocupa o espaço do outro? Negativo, dificilmente você vai ver uma pichação com uma pichação em cima. Ninguém rabisca a pichação do outro. Há um respeito entre eles. Pelo menos nisso eles se respeitam. E não respeitam a cidade, não respeitam a população, não respeitam ninguém. O comércio também sofre com essa ação de vandalismo. Diversas lojas são alvos constantes dos pichadores. No muro dessa clínica existe um aviso. O dono faz um apelo para os pichadores manterem o muro limpo. Eles até respeitam, mas o portão não escapa da ação criminosa. Recentemente a agência do meio ambiente autuou por crime ambiental um jovem no parque Flamboyant. Ele teria pichado as lixeiras, paredes e placas de sinalização do parque. O rapaz foi preso em flagrante. A denúncia foi feita por moradores da região. É bom sempre lembrar que a AMA apoia o grafite autorizado, a arte, a cultura, mas ela repele, ela é contra esse grupo de pichadores que apenas destrói o monumento e pratica essa poluição, principalmente no centro de Goiânia. O ato de pichação é crime. A pena prevista é de três meses até um ano de detenção, além de multa. A delegacia do meio ambiente já identificou quase 100 pichadores na capital. Dezenas de inquéritos já foram instaurados, encaminhados ao judiciário. O indiciamento dos pichadores por crime ambiental e também a associação criminosa, cuja pena chega aí até quatro anos de reclusão e mais multa na esfera administrativa, no mínimo mil reais por ponto pichado.